Música Dá licença, dá licença Dragon Ball GT Em segundo lugar, Sailor Moon E em primeiro lugar, Metal Slug E agora o tão sonhado resultado do cosplay individual Valendo uma moto zero quilômetro Dado pelo Supercom Em terceiro lugar, Kamen Rider Black Em segundo lugar, Aladdin E em primeiro lugar, Homem de Ferro Valeu pessoal, obrigado pela participação de vocês agora Vai ouvir Lembrando, aqui o Supercom É um oferecimento da Chespe Coelho no Brasil E agradecimento aí a todos os patrocinadores que nos ajudaram E em particular o pessoal da Chespe, tá bom? Eu queria fazer pessoal, aquela brincadeira que a gente faz há anos Não sei se vocês se lembram Antigamente a gente gritava 1, 2, 3, Super Hero Con Só que agora a gente mudou de nome Tá verdade? Agora Eu quero saber, né? Vamos mostrar energia pro pessoal, tá bom? Pra receber bem aí o nosso salão A gente vai tentar 1, 2, 3, Super Convenção Beleza? Vou fazer isso não Eu e a minha comunidade estavam querendo me trollar Aí eu passo pra vocês aqui ó Problem? Ei pessoal, obrigado por terem vindo Voltem pras suas casas em paz Até o ano que vem Muito obrigado mais uma vez Sem vocês esse evento não é nada Muito obrigado mesmo por terem enfrentado essa chuva E sem mais delongas Eu tenho a honra e o prazer de chamar A cantora dos Cavaleiros do Zodíaco E aí, pô, tira todas as gotas que não puder. O negócio que ela não puder foi coro, pô, ela tem canela, canela ligou. E aí, pô, tira todas as gotas que não puder foi coro, pô, tira todas as gotas que não puder foi coro. E aí. O que é isso? Qual é a sensação de novo, Tradução e Legendas por Tiago Anderson Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é o que é? A gente tá na comunidade, mano, a gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda, cara. A gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda, cara. A gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda, cara. Essa daqui é a câmera dela, que eu vou tirar uma foto aqui, por favor. A gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda, cara. A gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda, cara. Gente, eu vou tirar uma coisa, cara. A gente tá na comunidade, porra, a mulher tá muito foda. Boa, Boa, Boa! Amoradi! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Amém. Você não tem mais tempo, não tem mais nenhum lugar para mim. Não tem mais nada que eu não tenho, mas eu não tenho nada. Você não tem mais tempo, mas eu não tenho nada. Obrigado! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 X2 Se inscreva no nosso canal. Amém. 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 Neum. Trim. Emém. Trim. Trim. To Be Gown Filizzi. Chikara dossiara scripture枝 0,003 ma a. Amem. E o que você quer viver A Bone Ice Code A Bone Ice Code Seogindo seu abraço E vai vir com o que você você quer viver A Bone Ice Code Não se pode ir ao que você quer viver Se você quer viver E aí Se você não é um amarelo, não é um grande lugar, mas não é um grande lugar. Você não é um ato de uma canção. Você não é um ato de uma canção, e não é um ato de uma forma. Amém A CIDADE NO BRASIL 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 e aí ó a o o A CIDADE NO BRASIL A morir, a morir, andou-sola A morir, a morir, andou-sola Amigos! A menos na minha casa, mas com um amor e saudade A menos na minha casa, mas ainda tem mais músicas A menos na minha casa, mas ainda tem mais músicas E eu colo o coração de meu coração Você faz mais dias? Partire! 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 Então não deixem mais E não perdeu o meio, por favor. Ela me sopou, cara. Vixe Maria. Maria. Obrigado. Amarone. Ah, que lindo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vem aqui? Você quer que eu tenha mais de novo Eu amo a minha filha Eu sempre vou te cair Eu não vou te esquecer 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 E aí Aiiiiiii! Arigatô! Aiiiiii! Arigatô! Aiiiiii! Aiiiiii! Aí te saibou! Arigatô! Obrigááás! Amigááááááás! De bom, esse é o melhor lugar do universo aqui, cara! Pô, isso é humano! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Sim, sim, sim. Comigas! O próximo é... Comino Solan Ahé! Sali Man, do you know? No. No? Não, não, não. Há! Ah! Grave Heart! É certo, três anos seguidos, né? Tchau! Ok! Ah! Oi! 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 Obrigada! Ah! Tchau! Neiti! A beijinha do Rio! Não faz aqui não! Mas existem todos os Résbicos, mas é um segredo! Eu vi que escrevi uma música especialmente pra vocês hoje. Por favor, o braço do Mikano. Bom, como vocês sabem, a gente já está passando por um momento difícil, com os terremotos. Estamos perdendo mais de dia. Então, mas por saber que tem tantos fãs que gostam da cultura do meio, que apoiam essa cultura, a gente vai continuar a cantar pra continuar cantando. Então, gostaria de continuar a cantar justamente porque isso nos faz a gente se encontrar. Não só pra vocês, mas pra todo mundo. Então, foi isso que eu tentei escrever na nova música. Ficou rica com isso, mas não abram uma lojinha, né? A minha roupa Com uma voz Com uma bola pra ganhar Com um sapato, uma TV Com um pulmão É um pulmão Tem várias reuniões E ainda assim Eu fiz a música Pra que todos possam gostar Ainda que tenha barreira E pensar pra diferença A minha língua não tem na barreira Só toque a perna Deixa eu pôr isso aqui pra mim Deixa eu pôr isso aqui pra mim Obrigado 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 Degiru o tomo a zoe o caio e Tumas o tomate, o limão e o limão O que é isso? Eu preciso ser e eu de cada um Eu preciso ir de cada um Eu preciso ir com a fé Eu preciso ir de cada um O o do o dia que eu estou dizendo Eu acho que a gente lhe está Eu preciso ir de cada um Mas o meu ritmo, o meu é Ah, eu vou no fim, eu vou não Estou digitando o mesmo Amém. O que é que você quer dizer? E eu posso me encerrar E eu posso me encerrar E eu posso me encerrar É isso que você está me encerrando É isso que eu ainda não tenho Eu estou aqui no meu amor E eu estou aqui no meu amor Eu não tenho nada Se me derrubou o ovo na casa Aquecer o meu coração Eu acredito Ah, eu estou a lutar, não estou a perder Eu estou a lutar, eu estou a lutar Ah, eu estou a lutar, eu estou a lutar A CIDADE NO BRASIL 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 Um número de luz que eu me conheço Uma vez que eu me conheço O meu amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá É um grande comido! Lá, 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 lá. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Amém. Muito obrigado por poder ficar até agora Infelizmente a próxima música é a última A galera que você se atrasa com ele A galera que você se atrasa com ele Já jogou no meio, joga pra cá Obrigado. 君が手を引くなり得ない意味にも 幸せを乗せて やって忘れてた 思い出は風のように 飛び出した君の声で 素直に笑い合えること なんて素晴らしい 気持ちなど あなたは優しい気持ちを受けて 合わせてもらえる 私は一緒に歩いている 君と同じ屋空 涙を踏みしめていること 大人になると強くなる 誰もこの 誰もこの 君と同じ屋空 誰もこの 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 私は 誰もこの 誰もこの その 通常の 人 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.